Que... que... que momento, hein? Olha os dois. Olha a risada de... Ai! É normal pra mim. Meu Deus! Vocês estão gostando do quarto de visita, que eu preparei aqui na minha casa pra vocês? Entendeu? Gostei, pô. Amei. Tô bonito pra lá do seu lado. Tá. Tá bonito. Olha, a Lorena tá mais bonita ainda. Não dá, né? Gata. Não, agora vem que eu vou me perguntar uma coisa pra vocês dois séria. Esse vestido aqui é uma marca que chama Zimmermann, super importante. Só que fica muito, não fica essa blusa com a saia? Vocês acham que eu deveria usar só a saia com uma blusa normal? Eu achei bonito. Eu achei. Vocês acham bonito? A Anitta falou, usa como top. Só que daí eu vou perder o vestido. Sim. Que vai ficar assim. Sim. O que vocês acham? Tá ótimo, tá linda. Ó a Mara, que você tá... Lógico que eu mandei, eu tenho provas. Eu falei assim, Daniel, você não mandou uma mensagem. Ó, escuta uma coisa você, Lorena. O falecido eu era o melhor youtuber que existia, concorda? Lógico. Era teu fã lá, que o que é vinha, não sei o que lá. Só que a Maia vai fazer o melhor de todos, porque eu sou boa, minha alma é boa. Mas eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero convidar vocês dois, pra fazer estreia do canal de verdade. Pra fazer desafio de casal da estreia da Maia. Só, se não for nós dois, se não for nós dois... Não, agora a gente chegou quando tiver a área de verdade. Tá. Eu fiquei pensando, o que que eu quero desafio de casal? O que que eu quero? Esse monte de gente. Falei assim... A hora que a gente falou assim... Ah, o Daniel tá me ligando. Gente, caralho, o Daniel! Ele olhando... Nossa, e eu fui lá... E eu fui lá, quando eu fui lá, parecia um esmigo, um monstro. Por quê? Não lembra como é que eu era, não, bô? Não. Nossa, o corte na navalha lá em cima, com o dente, a boca toda... Ah, mas melhor, eu venho do Daniel. Assim, não aguenta nada. Sempre. Ó, você vai com a Lorena. Vou, vou. Olha a Lorena, que gata. Oi, Lorena. Eu amo muito. Tá amado. É. E vocês conheceram aonde? No Rio de Janeiro. Ai, eu amo. Eu gosto. Eu amo o Rio. Você tá gostando dele, Lorena? Eu amo ele. Você tá gostando dela? Lógico, eu amo. Você chamou... Quantas são seis milhões de antigüedades? Você chamou ela de quê? Amor, minha preta, minha gostosa. Oi, amigas! Fechamento aqui, né, Lorena? Tipo. Amor? É. Que gostoso. A cara do meu dente, feliz. A gente acabou de jantar, ó. As pereias de Miconos, ó. As pereias de Miconos. Agora a gente vai pra baladinha, né, bonita? Mostra azuis. Baladinha agora e Miconos... What's this? I want, I want. I want, now you want. I want. I want, now you want. I want, now I want, now you want, yeah, I want. I want, I want, I want, I want, I want. Gente, eu e a Babi estão no banheiro. Na boate. Eu vou trocar, ó. Olha, gente, tudo que dá pra falar É mais bela, meu amor Ela também não fala igual eu Gente, eu nunca mais vou beber na minha vida Olha aqui Muito menos eu Ai, olha aqui, gente, a minha roupa de ontem Gente, essa é a minha cara A minha roupa da Zima, mano Olha, caríssima, toda acabada O que eu faço? Vivi, vem cá, você também, o que? Você também bebe mais? Nunca mais vou beber na minha vida Que horas são, Vivi? São quatro e cinco Quatro e cinco da tarde? O quê? Cadê o povo? Hã? Cadê o povo? Gente, o povo foi tudo pra praia Como é que eles conseguiram? Todo mundo foi pra praia Eu tô em péssimas condições, na minha olheira Eu tô acabada, gente Não existe, Vivi, hoje Não existe, Vivi, hoje Com quem a gente voltou? Com a Dani Calabresa A gente veio embora com a Dani Calabresa E o marido dela E sabe o que ela mandou pra mim? Ela mandou assim Oi, quando acordar avisa Aí eu mandei pra ela Desculpe Gente, olha o estado que eu acordei Olha o meu vestido novinho da cima, irmã Era um vestido Meu Deus, olha ali A parte de cima Ô, gente Eu tô literalmente De tomar um banho Ó, tô de calcinha Tô com a roupa de ontem Até agora O David chegou aqui no meu quarto É, amiga De colocar um pijão antes Olha o pijão dela chique Bem menininha Bem princesinha Diz ela que tá um ano sem beijar Sem transar Eu não acredito Mas tudo bem É muito engraçado Porque antes Da minha transição Eu tinha hormônios Eu tinha testosterona Igual você Então eu tinha um tipo de libido Eu tinha um tipo de tesão De tesão Quando eu comecei a transição David Eu fiquei os primeiros meses Sem levantar a cama De tão fraca que eu fiquei Porque eu tive que bloquear Todos os meus hormônios Masculinos E colocar todos os femininos Então os primeiros meses Foi muito difícil Eu costumo falar Que a minha hormonização Foi mais difícil Do que qualquer cirurgia Que eu fiz E aí Nos primeiros meses Eu fiquei sem libido nenhum A minha libido voltou agora Eu tô subindo na parede Tá Eu tô com vontade de transar Gente, tô subindo na parede De verdade Mas eu não achei Alguém legal ainda Porque também David Você Que é homem Quando você tá com a libida Qual eu Com tesão Você pega qualquer um Você pega seu peru de programa Homem faz Eu pego O namorado Eu pego Se eu tô com libido Eu pego Eu pago E foda-se Amigo A minha libido Eu entendo agora Todas as minhas amigas cisgêneras É diferente Eu não tenho mais tesão nisso O meu tesão É um toque É na conversa Então eu não conseguiria Pode chegar agora Na minha frente O Brad Pitt Com o Kawan Não sei o que Ela vai falar Vamos transar agora Eu falo Não, não quero Não tenho Ainda não fica Eu tô com vontade Mas eu não tenho mais A vontade De fazer com quem eu não gosto Essa conexão É Gato, né Gato Que prazer Te convencer Que bom Você acha que eu ponho Qual dessas? Eu gosto Com esse vestido Eu tinha pensado Ou nessa Ou nessa Qual, David? A rosa, né? A rosa tá Top Tá Eu vou com a rosa Gente, deixa eu falar Uma coisa pra vocês Até como eu sei Com a minha mãe Eu parei de comprar Eu tava comprando muito Eu tava norteada Até falei na terapia Comprei muita Mas sabe o que é, David? Eu não tive infância Eu não tive adolescência Eu tava num corpo Que eu não me pertencia Nunca me identifiquei No corpo De outro gênero E eu nasci mulher Então Era muitos anos da prisão E agora eu tô tentando Viver em cinco minutos Tudo que eu não vivi Gente, é um restaurante Que a gente vai Gente, eu não ia ver Mas são Três da manhã Vai todo mundo bater Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 São quatro da manhã Esses anéis É uma cultura do funk Você mostra tentação Lógico, é ouro É ouro Amo ouro Você é louco Esse aqui é escrito Kevin É o anel Gente, a Bruna tá ali se brigando Trocando de roupa